Vinícius, explica pra gente o que você sabe até o momento em relação a essa fatalidade que ocorreu aqui na feira Na realidade, eu pessoalmente ainda estava na minha chácara na hora do ocorrido, onde me ligaram falando o que tinha acontecido É um susto muito grande pra todos nós, até então fui chegar mais tarde um pouco Mas até agora o que a gente sabe é que duas pessoas, dois rapazes de bicicleta, abordaram o nosso operante Aparentemente até agora com nenhum assalto E no qual acabou vindo a óbito, que na realidade na hora estava só eles no local Então a gente não tem informação precisa do que aconteceu Tinha outros operantes, estavam distantes, quando eles voltaram foi muito rápido E quando eles vieram já tinha acontecido Então a gente não sabe ao certo como que aconteceu Bom, aqui no local há segurança e no momento que ocorreu esse fato Tinha segurança aqui na feira ou ainda não estava aberto? A feira livre tem o horário de abertura dela Então assim, a partir das 4 horas, 4 e pouco, a feira está aberta O segurança chega logo em seguida também, o segurança da feira Só que o caso ocorreu antes do portão abrir A feira não estava aberta ainda quando ocorreu esse fato Então neste momento a feira estava fechada E consequentemente o segurança não tinha chegado ainda Bom, é a primeira vez que um feirante é vítima de assalto aqui nessa região? E principalmente nesse horário? Na realidade, nesses últimos dias, já é o segundo caso Há uns 20 dias atrás aconteceu um fato igual a esse No qual eles assaltaram, levaram o celular do feirante E agora está com uns 20 dias também E agora o segundo caso Bom, e você como presidente, né? O que você já fez para melhorar a segurança aqui do local? Tendo em vista que a gente sabe que é um local bastante perigoso Principalmente quando ainda está escuro Que é o horário que os feirantes chegam A associação, a ProLeste, que é quem administra a fila livre municipal Até então ano passado, que era outra gestão Mas na qual participava Então nós levamos ao batalhão da Polícia Militar um ofício Pedindo rondas mais constantes justamente nesses horários A gente tem um ofício protocolado Rondas nesse horário Porque a gente sabe que é crítico Esse horário da madrugada que vem muitas pessoas aqui E os feirantes estão chegando para poder descarregar Essas mercadorias Bom, e vocês pretendem reafirmar agora novamente esse pedido? Com certeza Já foi feito esse ofício com esse cuidado Cuidado com a segurança dos feirantes, do pessoal E até então não tínhamos resposta na realidade Mas vamos voltar a cobrar, vamos voltar a conversar Eles conseguem uma reunião com o comando militar Para ver se a gente consegue chegar numa solução